E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de Falcon BMS, isso, vamos voar no F-16. Nosso canal é bom demais, nós pilotamos o A-10C, o Ka-50 Black Shark, o F-15 e em outro sistema de game, vamos voar o F-16, beleza? Estamos no Oriente Médio, hoje vamos voar por Israel e vamos bombardear os nossos alvos no Egito, vamos ver os nossos alvos aqui, vamos dar um reconhecimento, beleza? Um dos nossos alvos será aqui a torre de controle, a torre de controle tem as coordenadas 30, 33, 284, 3255, 025, elevação 1209, essas coordenadas serão inseridas no sistema da aeronave assim que decolamos. O nosso segundo alvo é o hangar, é, nas coordenadas 30, 33, 591, 3255, 092, elevação também 1209, beleza? Esses serão os nossos dois alvos, é, o nosso layout de armamento, temos duas GBU-38 que vai resolver, essas duas mobas servem muito bem para aqueles alvos, são alvos de pequena resistência e temos dois AGM-88 e um tanque de combustível de 300 galhões. Os dois AGM-88, para quem não sabe, são mísseis para a SAM, como você pode observar aqui, há um sítio de SAM perto dos nossos alvos, um SA-2, e o raio dele é de 27 milhas náuticas, por isso, vamos levar dois mísseis só para ter certeza que esses caras não vão nos atrapalhar, beleza? É, eu acho que é só, então, vamos voar, bora lá! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa missão, vamos fazer algumas configurações aqui, deixa eu ver aqui, diminuir esse radar aqui, é, o nosso SAM aqui, na configuração do sistema, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos deixar o sistema adiante, já configurado, automático, beleza? Vamos decolar? Que tempo aqui vale ouro, são 12 horas e, nossa, vai ser 4 minutos, desse jeito, a missão vai ficar longa, vamos subir, vamos subir, vamos bora lá! Geralmente, as missões desse tipo, com o F-16, são longas, não é igual o do A-10 ou do Black Shark, não, talvez essa missão dure mais que o previsto, vamos subir para ver, Ah, para quem não sabe, acima de 300 nós, o F-16 danifica o trem de pouso, fica de olho na hora de decolar, parceiro. Vamos virar aqui, voando e caça é outra coisa, né? Vamos virando aqui, virando aqui, virando aqui, devagar, devagar, é, com pós-combustão ligado, qualquer um vai para qualquer lugar, né? Beleza, só alinhar aqui, beleza? Vamos só apontar para frente ali, nosso e-ponte de navegação, né? Acho que é o 5, beleza? É ali onde está os nossos alvos. É, pelo visto, vai demorar um pouquinho para chegar lá, senhores. Enquanto isso, vamos fazer algumas coisas aqui, vamos colocar com 60 de distância, beleza? 60 de distância, distância, não vamos usar o laser, mas o armamento tem que estar ligado, deixa eu ver aqui, luz de navegação desligado, eu tenho a impressão que esse cara está, ah, beleza, está certo, deixa eu ver o que mais, ah, é, vamos inserir as coordenadas dos nossos alvos, é, deixa eu aproximar aqui, destino, primeiras coordenadas, vamos colocar o alvo 10, no e-point 10, entendido? Dá enter, as coordenadas são 30, 30, 33, 284, 284, enter, as segundas coordenadas são 32, 32, 55, 025, 025, 025, enter, é, altitude, se não me engano, 12,09, né? 12,09, né? E o tempo, vamos colocar 20, e dá enter de novo, aí você sai, volta de novo, destino vai ser no 11, enter, coordenada 30, 33, 591, 591, enter, O segundo número de coordenada é 32, 55, 092, enter, a elevação é a mesma, 12,09, 12,09, enter, e o tempo será o mesmo, 20, dá enter, e sai, beleza? 14,000 pés, vamos apertar um pouquinho o passo aqui, senão a missão fica longa, vamos alinhar aqui, beleza? Vamos só trocar essa cor do road aqui, voar no deserto é ruim demais, tem que ser uma cor boa, pronto, branco, branco é melhor. Bom pessoal, tem muito o que fazer não, temos que chegar próximo a essa área do sun aqui, até lá, o que eu posso fazer é esperar, se vocês quiserem acelerar o vídeo aí, tudo bem. Enquanto a isso, vou conferir algumas coisas aqui, beleza? Outra medidas, certo? Vamos ligar nossas defesas eletrônicas, que é o ECM, beleza? ECM ligado. Aí, como vocês viram no nosso layout lá, vou mostrar aqui para vocês. Opa, aqui tá bom. Aqui temos dois AGM-88, que é os mísseis para sun, duas GBU-38. A GBU-38, para quem não sabe, são bombas de GPS, viu? É por isso que eu inseri as coordenadas no nosso sistema de navegação, não precisa preocupar não. Colocou no sistema, meu filho, ela vai cair nas coordenadas certinhas. Se as coordenadas estiverem certas, ela atinge o alvo 100%, valeu? Não precisa preocupar não. Deixa eu ver aqui. Vamos virar um pouquinho para cá. Ah, tem que desligar isso aqui. Chegando próximo à área do alvo. Seria tão bom se ele estivesse pelo menos um F-16 no DCS World, né? DCS World, isso, onde tem o A-10 lá. Seria muito bom. Pessoal, estou jogando conversa fiada aqui, porque eu ainda não cheguei próximo à nossa área de combate. Como eu disse no começo, voar nesse tipo de missão é mais longo que o previsto. Já são 12 horas e 11 minutos. Essa missão deve durar em torno de... Vou aproximar o relógio aqui. Exato. Deve aproximar em torno de 25 a 30 minutos. Vamos chegar lá próximo ao nosso alvo. Vamos ter de eliminar o Sun e depois bombardear os nossos dois alvos. Como não tem nenhuma resistência, ou seja, não deve ter nenhuma aeronave na área. Vamos ficar de boa. Mesmo assim, fica de 8. Aguarda aí que estamos chegando lá. Vamos chegar aqui às vezes a gente já pode ir com80 más de 60 minutos. Vamos começar aqui, tá? Vamos rar... Vamos lá... 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 Ok, chegamos na próxima área do álcool. Vamos subir para 15 mil pés. 15 mil, ok, 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 15 mil, calma, senão já foi para 16, 15 mil pés, só. Pilotar F-16 é a mesma coisa que cortar uma manteiga, é suave demais, muito bom, muito bom mesmo. Opa, chegando na área do alvo, configurar armamento, vamos ver aqui, AGM-88, ligar ele, beleza, não, esse aqui não, é esse aqui que eu quero, e aqui, só para ficar de oi. Ah, tem um SA-2 ali, senhores. Já, já ele pisca para você, opa, aumentar, vou colocar o nosso sensor próximo dele, assim que ele piscar a gente trava nele. Vai, amiguinho, mostra os dentes, mostre os dentes que eu tenho um presente para você. Opa, valeu, apareceu ali, vai, agora, está vermelho, trava nele, pode atirar. Vou pôr um pouquinho para a esquerda. Que negócio. Fogo. Lá foi um. Vamos mandar dois só por garantia. Ok. Olha lá, disparou. Se disparou, filho, pode ficar de oi. Cadê ele? Cadê ele? Está vendo ali? Olha ele subindo lá. Ó. Vamos descer aqui, parceiro, senão eu vou levar na bunda. Vamos soltar um flare aqui. Ó, 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 ó. Perdeu, perdeu. Ok, perdeu. Vamos subir, subir, subir. É, olha lá a fumacinha lá, senhores. Ali haja um Sam. Ali já houve um Sam. Ha, ha, ha. Facinho demais, né? Nem aquela história de A10, não. Que você chega, você leva um tiro na cara. Igual no meu último vídeo. Ô, meu Deus do céu. Jureado, viu? Ok. 10. Beleza. Armamento travado. Aqui no 10. Beleza. 16 mil pés, vamos virar aqui. Acho que deviam colocar um avião nessa missão, para ficar mais interessante. É, vou fazer ela de novo e colocar um... Uma ameaça aérea. Vira, amigão. 19 mil pés. Descer ali naquela base ali, ó. Com certeza. Não, não, não. Ali não. É mais pra frente. Ou é aqui. Sei lá, fi. A linha aí, se vira. Ah, é lá na frente, fi. Ok. Lá na frente. GBU 38. Presentinho tá chegando. Bom, não tem mais ameaça aérea. Facinho demais, né? Bora lá. Bora lá. Opa. Chegando. Vamos subir, né, senhores. Opa. Bomba descendo. Fica de olho. Vai. 20 mil pés. 21 mil pés. É isso aí, amigo. Alinha aí. Vamos soltar um brinquedinho. Ok. Chegando próximo do alvo. Ok. Lá vai ela. Primeira linha. 2 GBU. Desculpe. Vai descendo. Vai descendo. Muita calma nessa hora. Beleza. Foice. Vamos passar para 11. Ok. Vamos distanciar só um pouco. Aí você dá a volta. Aí você dá a volta. Vamos lá. Rapaz. 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 Vai-se. Abre. Tem de voltar. Olha lá o 4 subindo. Quando eu tirei fora desse cocheiro ali. Aí a gente volta. Aí dá tempo de alinhar para o próximo alvo. 12 GBU. 22.000 pés. Ok. Nove. Ok, 11 Piscando Vamos votar com 15 14 Ok, vira Mantenha o nariz só um pouquinho baixo Ok Agora é só alinhar de novo Alinhar, 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 alinhar É isso aí, alinhar, alinhar, alinhar Para Ok, descendo Vai descer na bomba Travou no primeiro sistema Dá um zoom aqui Ali Descendo a linha Ok Vai descer Ok Moleza né Fazer o seguinte Volto para o 1 E liga o piloto automático Prontinho Ele vai sozinho para casa Enquanto isso Vamos dar uma olhada na bomba caindo Opa Ela aqui Não precisava né Mas só para você falar Esse cara está de balera Olha lá A primeira acertou a torre de comando Pelo break Fim que vocês se lembram né E essa aqui vai cair no hangar Nada de laser Só para o gps Ó Eurra É pessoal A vida é boa Fácil Nossa missão Nossa 25 minutos Editar um vídeo De 25 minutos Beleza senhores Vou tentar editar outra missão Essa semana Vamos colocar uma resistência aérea Vamos colocar um avião ali Para ver se fica mais interessante Porque o SAM Não deu para nada O SA2 Travei Eliminei ele Subi Bombardei a base Fácil demais É isso aí Fim da missão Fui Bom pessoal Isso aqui é o resultado Do nossa missão Como você pode ver A missão foi Parcialmente com sucesso Ou excelente Eu sou Com a palavra que eu estou vendo aqui Excelente Vamos ver aqui Bom A GBU 38 Teve 100% De aproveitamento É isso aí Já os nossos amiguinhos AGM 88 Teve 50% Mas mesmo assim Destrui os alvos Eu considero a missão Muito excelente Missão Compreida Senhores Esse é o resultado Da missão É isso aqui Que importa É esse resultado É essa palavra aqui Excelente Valeu Até a próxima Tchau Tchau